E aí rapaziada, achei um poçozão d'água aqui galera, aqui é muito bom pra fazer uma tucaiazinha pra gente tentar filmar uma juriti aí galera Tá top demais galera aqui ó, dá pra fazer uma tucaiazinha ali que show de bola ó, como é que tá ali debaixo galera ó Cê é doido ó Aqui ó a juriti em beber água aqui, asa branca galera, ciricora, né, coduniz, perdiz, tudo pra cá galera ó Fazer uma tucaiazinha aqui né, pra gente tá tentando registrar elas vindo beber água aqui né, pra gente tá mostrando aqui no canal pra vocês né Esses cachorros ali arraxaram alguma coisa galera, estão latindo, eles arraxaram alguma coisa ali ó Eu tô bem próximo do rio galera, aqui da fazenda, mostrar pra vocês ali a grota do rio ó É pra tá cheia d'água Aí galera ó, aqui é a grota do rio né, aqui é onde passa o rio certo? O rio ele segue, ele segue aí pra frente Só que a água vem de lá, e a água passa aqui por baixo galera ó A água passa aqui por baixo direto, aí vai lá pro outro lado, eu vou tá mostrando pra vocês, tem umas pedra ali embaixo Aí rapaziada ó Muita juriti aqui viu galera, juriti demais Muita juriti mesmo Aí rapaziada ó Pra quem não conhece, isso aqui nós chamamos de rede do mato galera ó Que são esses, esses fios né, que cria na copa das árvores ó Fazendo tipo um barbante, a gente chama de rede Aí ó, aqui é o resto do rio galera, tá cheio d'água ainda O cheiro de peixe danado galera Tem umas pedras aqui ó Aí galera, isso aqui pra fazer um atucai galera, não tem melhor não viu Você junta ó, aqui já dá pra fazer um atucai aqui ó É só você fechar do outro lado aí Ficar dentro ó Juriti, desbebê, tudo aqui também Muita água né Ah, desbebê aqui em vários lugares isso aqui galera Aí galera ó, o rio rai aqui ó Aí desce direto aqui nesse pedregura aqui, é direto Aí dá pra outro açude lá Aí galera ó, a asa branca sentou bem aqui Tava cantando, tenta mostrar pra vocês ó Aí galera, como vocês viram aí ó A asa branca só não tava bem acolá galera ó Ela rio em bebê aqui galera Ficou ela rio em bebê aí ó Ela deu um ponto bom pra elas, viu galera Ela rio em bebê aqui Ficou ela rio